E você que vai viajar de carro já sabe tudo sobre a nova lei do farol baixo. Então, antes de pegar a estrada, vale ficar de olho para evitar multas e os pontos na carteira. A maioria de carros com o farol baixo aceso na rodovia em plena manhã indica uma convicção. Você costuma acender o farol do carro? Sim. Por quê? Porque é lei. Você costuma acender o farol do carro mesmo quando está de dia? Sim. Por quê? Porque é norma, não é? E pra ver que eu estou ali. Na verdade, não. O uso do farol baixo durante o dia em todas as estradas foi obrigatório de 2016 a 2021, quando houve mudanças no Código de Trânsito Brasileiro. A nova legislação determina que o dispositivo de segurança fique aceso ao longo do dia apenas dentro de túneis, sob chuva ou serração, e em rodovias de pistas simples, aquelas em que os sentidos são divididos apenas por faixa amarela. Em rodovias onde há uma separação física, como o canteiro central aqui da Imigrantes, os motoristas estão desobrigados de acender o farol baixo durante o dia, de acordo com a nova lei. Essa diferenciação confunde e pode causar prejuízos. O menor deles é cometer infração média em caso de esquecimento de acender o farol nas condições determinadas pela lei. A multa é de R$ 130,00 e 4 pontos na carteira. O aumento da insegurança é o que mais preocupa. Por isso, para minimizar a chance desses problemas, o melhor mesmo é sempre deixar o farol baixo aceso, independentemente do horário ou local e do que diz a lei. O indivíduo vai pegar uma rodovia, acenda o farol baixo. Se tem luz de posição, aquela luz dos novos veículos que saem de fábrica com essas luzes, não precisa. Se não tem veículo mais antigo, ligue o farol baixo e trafegue durante o dia nas rodovias. Não importa se é canteiro central, se tem canteiro central ou não, pista simples ou dupla. Trafegue com a luz acesa que será mais segura.